E já voltamos com o Terra Viva DBO na TV. Quem também está de volta aqui no nosso Rancho Eletrônico é o editor Sidney Masch, que traz agora o fechamento do mercado do boi gordo aí nessa quarta-feira em todo o Brasil. Sidney, é com você. Oi, meu nome é Anne, e com o mês de maio já vencendo as suas jornadas derradeiras, a nossa Praça Boiadeira de novo fez o contrário do que estava sendo esperado pelo povo do mercado. Em vez de padecer de febre paradeira, agora desimbestou no rumo de subida da ribanceira. Conforme tem sido falado aqui quase que dia sim e outro também, isso nunca foi segredo para ninguém, né? Essa situação atual ainda é resultado do forte abate de vacas parideiras acontecido aí nos anos recentemente passados, quando a cria não valia mais do que um tostão furado, né? Pois então, depois que o carretão andou e o mundo virou, a bisa errada que não foi parida por essas fêmeas abatidas, agora está fazendo uma falta danada. E levando em conta que boi gordo não brota do chão, não dá em árvore, nem cai de céu, não vai ser tão já que essa carestia de mercadoria vai acabar. Sendo assim, e considerando que a desova do final da safra já está praticamente no fim, a questão agora é ver de onde é que o frigorífico vai tirar gado terminado para fazer o abastecimento, porque está todo mundo vendo que ainda vai demorar para começar a chegar gado do confinamento, né? E com o alazão tostado e queixado nessa direção, qualquer aumento na demanda pode fazer uma grande diferença na formação do preço. Isso pode sim acontecer tanto aqui no nosso mercado caseiro, com o próximo pagamento do salário ao trabalhador empregado, quanto na exportação, com um possível crescimento aí do volume embarcado daqui para o estrangeiro. Por enquanto, o que tem para ser contado é que no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 12 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro. E repare bem, companheiro, que desta vez todas elas foram no rumo de morro acima. Eu peço, então, a atenção redobrada dos amigos e das amigas pecuaristas aqui presentes para escutar a recitação dessa lista, um serviço que está na responsabilidade da companheira apresentadora e jornalista, Daiane Andrade. Acompanhe. Começamos hoje na capital do estado mineiro, Belo Horizonte. Por lá, a alta foi geral, com o boi sendo cotado agora a R$ 290,50 e a vaca a R$ 279,50 no prazo de 30 dias e já descontada a parte do Fundo Rural. A alta dupla também no sudeste de Rondônia. O macho foi para R$ 295,50 e a fêmea para R$ 281,50. Quem quiser comprar vaca no sul de Tocantins vai desembolsar pelo menos R$ 283,50. Partimos para o sudeste do Mato Grosso, com o boi arribando para R$ 293,50. Em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, o macho também subiu e está sendo falado a R$ 290,50. Já na região de Dourados, também no Mato Grosso do Sul, quem arribou foi a vaca, que agora é cotada a R$ 285,50. Voltando para Minas Gerais, no norte do estado, o boi agora vale R$ 291,50. Em Goiás, a capital Goiânia registrou alta para o macho, que agora é falado a R$ 289,50. Na região sul do estado, ele também subiu e está valendo R$ 291,50. Lá em Tocantins, subiu tudo no norte do estado. A vaca não vale menos do que R$ 286,50 e o macho, R$ 293,50. Aqui no estado de São Paulo, tanto em Barretos quanto em Araçatuba, houve alta nos preços. Nas duas praças, o valor do boi é de R$ 303,50, no prazo de 30 dias.